Música Boa tarde, sobre a proteção de Deus começa a minha fala Bom gente, eu vou falar sobre janeiro roxo, uma doença infecciosa crônica que causa sobretudo lesão na pele e danos aos nervos, é rancenismo que é um PL nosso, no mês de janeiro que nós tivemos uma palestra, acho que eu comentei com vocês da médica lá do Santa Lúcia II, doutora Natália, fez lá na Praça da Gruta com a população que esteve lá e a gente fala, é uma doença, nada é boa, né gente? Rancenismo, antigamente era a antiga lepra, né? da pele, está lá na bíblia que se jogava os peixó fora, era meio complicado isso aí hoje tem cura, os sintomas incluem manchas e claras ou vermelhas na pele com diminuição de sensibilidade, dormência e fraqueza nas mãos e nos pés a lepra pode ser curada com 6 a 12 meses de terapia com vários medicamentos ou tratamento precoce que evita a deficiência dos membros, né? então, é só cuidar, né gente? hoje nós temos tudo sem saúde pública a gente fala, nós temos uma saúde pública maravilhosa, aparelhada, só tem que ir atrás, né gente? tem que procurar suas consultas, através dos postinhos, né? quem mora nos bairros, vai que... nós temos sim, temos especialistas sim qualquer área aí vai, tem que marcar, se não tem naquele posto, marca para o outro e a gente, como é da saúde, né? a gente luta para cada vez melhor e mais que não falte remédio é por aí afora, é o que a gente fala, que a população precisa tem que ter saúde para cuidar da vida, para trabalhar e outro assunto é a ponte do Rio Jacaré, né? estive ontem novamente lá o pessoal está trabalhando estão fazendo lá até o nome que dá lá, eu não sou engenheiro, lá faz de baixo para cima lá, talude, lá, um negócio assim para ir melhorando lá e falou que acho que essa semana, agora no máximo a outra, já fica pronto tudo então a gente espera, né gente? que fica bom porque liga ali o município de... é a mesma coisa da Pontes Machado liga, apesar que Guarapiranga está para cá mas liga... não, está para lá o que está para cá é o assentamento Bela Vista liga Guarapiranga e Ribeirão Bonito é uma grande população que passa por ali fora o pessoal que tem sítio, né gente? tem hortaliças que traz para vender aqui está ficando difícil porque se começar mais a chuva e começar a passar os caminhões de cano lá está complicado então a gente agradece, né? o executivo que agiu rápido e está mexendo lá e falar outra coisa que a gente, se todo mundo sabe eu cobro sempre é a zeladoria, né gente? Mato Alto nas praças escola, né? o CERN as unidades de saúde está precisando de dar uma zeladoria melhor de falar para o secretário dar uma olhada aí o executivo dar uma cuidada antes de sair para a gente e... ô presidente eu vou falar com você onde você foi lá foi onde eu estudei em Andradina fiz faculdade lá mais 30 quilômetros você estaria do Mato Grosso do Sul Três Lagoas ali tem uma história muito bonita Três Lagoas os assentados ali eu participei de tudo ali que era do Mato Grosso do Sul e do lado de cá participei da época de tudo ali então eu tive muitos amigos lá assentados e... e agora eu posso quando eu passo para lá tem outro lado que liga ele solteira também a Andradina muito, muito bom muito bom você vê que o pessoal produz muito ali e... familiar muito bom eu gosto de você foi da cooperativa eu tenho... tem amigos lá que eu não vou lembrar o nome mas muita gente Andradina ali promete muito é que é diferente é que é uma economia diferenciada e lá é outra leite é outra economia gado lá tem até música que você sabe bom parabéns por trabalho de lá e eu tinha que falar isso aqui para você para parabenizar porque o assentamento lá é muito organizado muito bom você foi lá no Laticínio já? não, no Laticínio eu não fui eu não fui não tive essa oportunidade de vir tem fábrica de raçaia então e o pessoal lá da minha época saiu tem dois que cuidam um de Castilho vereador amigo meu e de Andradina também então a área é muito boa mas agora somos Araraquarensa temos cuidado aqui do nosso assentamento a estrada esqueci de falar a estrada do assentamento aqui está o presidente aqui o Boi que nós arrumamos que era o melhor caminho os dois assentamentos ficaram ótimos esse assentamento aí foi acho que quase um milhão em cada um né Boi? é o Itamar Borja é secretário nosso deputado ficou muito bom o assentamento o pessoal agradece muito é o que a gente faz aqui é trabalhar para o povo falo sempre prefeitura não é de prefeito cidade não é de prefeito cidade é do povo nós temos que trabalhar para o povo somos empregados do povo é isso que nós fazemos aqui ó gente por hoje uma boa tarde e que Deus nos abençoe e que Deus nos abençoe